Vamos ao texto bíblico esta noite, Romanos capítulo 5, verso 1, diz assim Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo Paz, a palavra chave neste texto, depois da fonte de tudo bom que é Cristo Jesus A palavra chave é paz, paz O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, quando você vai a Jesus, quando você se entrega a Jesus A primeira coisa que Jesus te dá é paz Paz, interessante Se você está doente e você vem à igreja E você se entrega a Jesus, a primeira coisa que Jesus te dá não é saúde É paz Se você está endividado até o pescoço, não sabe como saldar suas dívidas Se você vem à igreja e se entrega a Jesus A primeira coisa que Jesus te dá não é 20 mil reais caindo dos céus É paz Se você está sem emprego e você se entrega a Jesus A primeira coisa que Jesus te dá não é emprego, é paz Se teu casamento está destruído ou semi destruído e você se entrega a Jesus A primeira coisa que Jesus te dá é paz Se teu filho está nas drogas ou está em caminhos errados Se autodestruindo e fazendo você sofrer E você vem uma noite como esta para a igreja e se entrega a Jesus A primeira coisa que Jesus faz não é tirar teu filho das drogas É colocar paz em teu coração Por quê? Acaso Deus não sabe os dramas que vivemos? Acaso Deus não conhece as circunstâncias difíceis que nos envolvem? Acaso Jesus não está interessado em entrar na tua vida e colocar as coisas em ordem? Claro que sim Eu já disse ontem, já disse muito Você é a coisa mais preciosa, mais linda que Deus tem nesta vida Deus te ama O que mais Deus quer é ver você feliz Com a família feliz, com saúde, com saúde emocional, com saúde mental, com saúde física O que mais Deus quer é que você realize seus sonhos Que você envelheça vendo seus filhos, seus netos felizes, prósperos, encaminhados Deus quer ajudar você Então por que não tira teu filho das drogas Então por que não arruma os problemas familiares Então por que não te ajuda a sair das dívidas Então por que não te dá um bom emprego Ah não querido, não estou dizendo que Deus não pode entrar nessas áreas O que estou dizendo é que o primeiro que Deus te dá é a paz E por que é a paz? Por um simples motivo Quando o ser humano se distanciou de Deus Separou-se de Deus A primeira coisa que o inimigo colocou em seu coração foi o medo Medo Contrário da paz Você sabe que antes de Adão e Eva caírem no pecado não existia medo Não existia medo O médico apareceu O medo surgiu, apareceu No momento em que eles se afastaram de Deus e caíram no pecado A primeira coisa que o inimigo colocou O primeiro sentimento negativo que colocou no coração de Adão e Eva Foi o medo Como dizendo assim Se eu colocar medo, já não preciso fazer mais nada O medo sozinho vai se encarregar de destruir a vida destes dois E é isso que acontece O medo é a origem de todos os nossos problemas Se você está endividado, o problema é o medo Se você está sem emprego, o problema é o medo Se teu filho está nas drogas, o problema é o medo E agora eu sei que você vai discutir Vai dizer, pastor, não é assim Mas infelizmente é assim E vou mostrar tudo isso ao longo da mensagem desta noite Por isso Porque quando você se afastou de Deus A primeira coisa que o inimigo colocou em seu coração É medo para que o medo se encarregasse de destruir tua vida por completo Quando você se devolve a Jesus A primeira coisa que Jesus te dá É tirar O que Jesus faz na tua vida É tirar o medo E colocar a paz Porque agora com paz As coisas, as circunstâncias vão cambiar radicalmente na tua vida O que você não podia antes com medo Agora com paz Você vai conseguir Lembram-se da história de ontem De Agar A história está em Gênesis Capítulo 21 Vejam, vou ler um versículo da história de Agar Lembram o que disse Agar Agar estava no deserto, desesperada Pensava já Não consigo fazer mais nada Deixou o filho debaixo da árvore Foi lá Olhando para o lado oposto Chorando Dizendo Já não quero ver Quando meu filho morrer Estou perdida Estou acabada Estou destruída E então aparece o anjo E veja o que o anjo diz E ouviu Então O versículo 17 E ouviu Deus a voz do menino E bradou o anjo de Deus a Agar Desde os céus E disse-lhe Que tens Agar Não temas Não tenhas medo Não temas Porque Deus ouviu a voz do rapaz Desde onde ele está Não tenhas medo A primeira coisa que o anjo disse para Agar Quando estava ele aqui No chão Destruída Acabada Perdida Não tem saída Agora sou a morte Não quero ver que meu filho morra E imagina que teu filho pode estar morrendo de sede Ou morrendo nas drogas Ou morrendo na promiscuidade Destruído E chega um momento em que você diz Não tem mais o que fazer por ele Acabou tudo Acabou tudo para mim E nesse momento o anjo de Deus aparece e diz Não tenhas medo Teu problema não é que teu filho está nas drogas Teu problema é que teu coração está cheio de medo Teu problema não é que não tem emprego Não é a crise Teu problema é que teu coração está cheio de medo Não tenha medo E então A mão poderosa de Deus Arrancou o medo do coração de Agar E colocou a paz E agora quando Agar se levantou com paz Seus olhos se abriram E ela viu que o poço estava aí A saída estava aí A solução estava aí Só que ela com medo Não enxergava a saída Isso é o terrível O cruel Que o medo tem Te cega Te faz afogar Te faz afogar num copo de água Te leva para o desespero A saída para o drama que você está vivendo Está aí Mas você não enxerga E não vai enxergá-lo Enquanto Não vai enxergar a saída Enquanto O medo dominar teu coração Por isso Quando você vai a Jesus A primeira coisa que ele faz É Arranca o medo do teu coração E coloca Paz Paz Como é que o medo Destrói tua vida Eu não sou psicólogo Mas eu vou falar do medo Não desde o ponto de vista psicológico Mas desde o ponto de vista teológico Deus criou você Como uma unidade Que não se pode separar As tuas faculdades físicas Formam teu corpo As tuas faculdades mentais Formam tuas ideias Ideias Teus pensamentos Tuas faculdades emocionais Teus sentimentos Você é um ser espiritual Você é um ser completo Não tem como você querer Ser apenas físico, biológico Não Os animais podem ser Você não Você é ser humano E mesmo você não querendo Querido Você é um ser espiritual Outro dia alguém disse para mim Pastor, eu não sou espiritual Porque eu não acredito em Deus O fato de você não acreditar em Deus Não quer dizer que você deixa de ser Um ser espiritual Sim, mas eu não acredito em Deus Está bem? Pode não acreditar em Deus Vou te fazer uma ilustração Você é um ser físico Biológico Mas você não acredita Na fome Tudo bem Você pode não acreditar Mas quando chega a hora de comer Vai procurar comida Mas você não acredita na fome Mas vai comer Mas você pode escrever 50 mil livros Dizendo que a fome não existe Mas vai comer Você pode gritar Proclamar aos quatro ventos Que a fome não existe Vai comer Porque isso não depende de você Não depende do que você acredita Você é um ser físico Biológico Aceite ou não aceite E assim Deus te criou A mesma coisa acontece Você é um ser espiritual Não acredito Pode gritar que não acredita Pode escrever livros Dizendo que não acredita Mas teu coração Sente falta de Deus Você nunca vai ser completo Sem Deus Agora O que faz O que faz da vida Uma vida com sentido Para ter uma vida completa Uma vida com sentido Você tem que estar No Deus da vida E Jesus Cristo disse Eu sou o caminho A verdade E a vida Jesus é a vida Quando você está em Cristo A tua vida está completa Está íntegra As facultades mentais Físicas Espirituais Todas juntas Você é em harmonia Então tudo que você realiza Realiza com seu ser inteiro E tudo que tuas mãos tocam Prospera Progrede Mas o que acontece Quando você se afasta Do Senhor da vida Quando você se afasta De Jesus Que é a vida Você entra no território Da morte Não para De viver Mas já está No território Da morte E sabe o que acontece Aqui? Se apodera do medo Por que? Seu coração Seu ser inteiro Se desintegra Se faz pedaços E aí você não pode Enfrentar os dramas Da vida Aí você não tem Mais condições De enfrentar As circunstâncias Da vida Aí você se esconde Lembra o que aconteceu Com Adão e Eva Quando pecaram Se esconderam Por que se esconderam? Porque tive medo Diz Adão Uma das coisas Que o medo faz É te fazer esconder Esconder da vida Esconder da realidade Esconder de ti mesmo Adão e Eva Se esconderam Detrás de uma árvore Às vezes você inventa O orgulho A soberbia Para se esconder Por trás De aquela roupagem De orgulho De soberbia Existe um menino Trêmulo Destruído pelo pecado Com medo Medo de vencer Medo de viver Você grita Mas por trás De esse grito Há uma criança Chorando Desesperada Com medo Você compra E por trás E por trás desse Compra 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 Há uma criança Que não sabe Como preencher O vacio Do coração humano E você não percebe Então aqui Você joga A culpa Na esposa No esposo No filho Na situação Na situação Política Na situação Financeira Do país Na crise Joga Culpa No vizinho Joga Culpa Nos pais Que não te amaram Que não te ajudaram Joga Culpa No irmão Joga Culpa Em todo mundo E finalmente Joga Culpa Em si mesmo E então Você acha Que o único Que você merece É morrer E pegar um revólver E você dá um tiro Muita gente Termina assim Agora a vida É tão simples Porque em lugar De estar Se escondendo Se defendendo Através do orgulho Da mentira De projetar Uma falsa imagem Se em lugar De fazer essas coisas Você reconhecesse Que precisa De Jesus E voltasse A Jesus Ao chegar A Cristo Encontraria O sentido Da vida Quando você Vai a Jesus E Jesus Recolhe os pedacinhos De sua Personalidade Das suas emoções Destruídas E vai juntando Os cacos E fazendo você Um ser Vivo Pleno Com sentido De novo Por isso Que a Bíblia É um Permanente Livro De convite Hoje Hoje é o dia De boa nova Hoje é o dia De salvação Quando você Se entrega a Jesus As circunstâncias Não mudam Você está enfermo Você se entrega a Jesus Não quer dizer Que no dia seguinte Você está curado Mas quando você Se entrega a Jesus No dia seguinte Deixa de ter medo E enfrenta A enfermidade Não com a atitude Do derrotado Abandonado Injustiçado Mas com a atitude Do vencedor Em Cristo Porque você sabe Que acontece O que acontecer A tua vida Está nas mãos De Jesus De outra coisa Quer outro exemplo Bíblico disso Pedro Lembra a noite Em que Pedro Estava No mar de Galileia Tormenta Chuva Trovão Escuridão Água Entrando no barco E Pedro Pensava Estou acabado Estou perdido Vou morrer Vou me afundar E naquele momento Aparece Jesus E sabe A primeira coisa Que Jesus disse Sou eu Não tenhais medo Quer dizer O problema Dos discípulos Aquela noite No mar de Galileia Não era a tempestade Não era a escuridão Não era a tormenta Não eram As ondas gigantescas Tudo isso existia Mas isso Não era o problema O problema Era o medo Do coração E quando Jesus Chegou Ele não Acalmou a tempestade Ele acalmou a tempestade Em outras circunstâncias Mas naquela ocasião Não Ele não Acalmou a tempestade O que fez? Tirou o medo Do coração De Pedro E quando Jesus De Pedro Agora você já Não tem medo Agora teu coração Está cheio de paz E aquele Pedro Começa a pisar Em cima da água Havia tormenta? Sim Mas que importa Tormenta Se agora teu coração Está cheio de paz Havia escuridão? Claro que sim Mas que importa A escuridão Se teu coração Está cheio De paz Oh querido As vezes Nós os cristãos Queremos soluções Instantâneas Miraculosas De parte de Deus Mas Deus Quer solucionar Teus dramas Primeiro Curando teu medo Enchendo teu coração De paz E agora O melhor instrumento Para resolver Teus problemas Vai ser Você mesmo Mas você Cheio de paz Porque você Com medo É um derrotado É um fracassado Vai viver sempre Uma vida mentirosa Uma vida inventada Por você Uma vida que não existe Escondendo-se de tudo Mas quando você Tem paz no coração Você se mostra Você encara a vida Com atitude vitoriosa E Deus tem sonhos Fantásticos para você Sabe que ao longo da minha vida Eu encontro pessoas Eu faço evangelismo no mundo Sabe? Em diferentes países Em diferentes circunstâncias Encontro gente Pobre Acabada Destruída pela vida Marginais Delinquentes Prostitutas Gente que não sabe O que é ser Não sabe para onde ir Mas também Encontro gente Extraordinária Cidadãos De respeito De posição social elevada De posição financeira Extraordinária Gente que aparentemente Não faltaria nada Na vida deles E não Entanto Os primeiros E os segundos Em algum momento da vida Dizem Senhor Eu preciso De Jesus Meu coração está vacio Minha vida não tem sentido Não sei o que fazer Não sei o que fazer O fato de você estar presente Esta noite Não é apenas a cortesia Que você demonstrou Com um amigo Que te convidou Para vir à igreja O fato de você estar presente Nesta noite É que teu coração Está buscando E teu coração Seguirá buscando A vida toda E essa búsqueda Chegará ao fim Quando você finalmente Se entregar a Jesus Então não terá mais Que correr Então não terá mais Por que se esconder Então não terá mais Por que temer Porque Jesus Terá concedido Para você A paz Que te capacita Para viver Uma dimensão Da vida Que talvez até hoje Você não conhece Eu conheci Há muitos anos atrás O dono De uma fábrica De farinha Um homem Cheio de dinheiro Mas um homem Um homem vazio Prepotente Soberbe Orgulhoso O dinheiro Que pode ser Uma bênção Nas mãos De aqueles Que temem a Deus Torna-se Uma maldição Nas mãos De aqueles Que não tem O temor de Deus O dinheiro Às vezes É usado Para explorar Para abusar Para controlar A vida das pessoas E este homem Usava o dinheiro Dessa maneira Gritava Podia pagar O salário Sexta-feira Às quatro da tarde Não pagava Uma fila enorme De gente Esperando o salário Por que não paga? Porque no fundo O que ele queria Era ver aquela fila Enorme de gente Dependendo dele Crueldade Apenas crueldade Injustiça humana Foi enlouquecendo Enlouquecendo Até que um dia Tiveram que levar ele Para o hospício Louco Depois de um tempo Saiu do hospício Ficou em casa Ainda Aéreo Ficava Andando pela rua Todo ido Assim Não tinha Noção Da vida Da realidade Até que um dia Entrou Na igreja Assim E recebeu A palavra De Deus Em seu coração E nunca Teve tanta Paz Em sua vida Como quando Ouviu A pregação Aquela noite Quando terminou A reunião Procurou O pastor E lhe disse Que era uma bíblia E começou A estudar a bíblia Agora voltou Para casa Com a bíblia Na mão Voltou para casa Com a bíblia Na mão E não se afastava Da bíblia Dormia Com a bíblia Se levantava Com a bíblia Tomava café Da manhã Com a bíblia Andava com a bíblia Na rua Com a bíblia Na casa Com a bíblia Em todo lugar Com a bíblia E a família Olhava para ela E entre eles Diziam A loucura Agora Lhe deu Pela bíblia O que ninguém sabia É que o Espírito De Deus Estava trabalhando Nesse coração Estava trabalhando Nesse coração E de repente Seus olhos Começaram A se abrir O medo Fugiu Chegou a paz E agora E agora Impressionou 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 Tanto a família Que a família Toda veio Para a igreja E entrou No tanque Do batismo Ontem de manhã Eu preguei Uma mensagem De Ageu E eu quero ler Esta noite Para vocês De novo Um versículo Dessa história Que deixei de propósito Para ler Esta noite Vejam o que diz Ageu capítulo 2 Versículo 7 E farei tremer Todas as nações E virá o desejado De todas as nações E encherei Esta casa de glória Diz o Senhor Dos exércitos Versículo 9 A glória Desta última casa Será maior Do que a da primeira Diz o Senhor Dos exércitos E neste lugar Que Darei A paz Neste lugar Aqui Na casa De Deus Algo Acontece Neste lugar E quando Você sair De aqui Esta noite Nunca mais Você será A mesma pessoa Porque Neste lugar Eu te darei A paz Diz o Senhor Dos exércitos Neste lugar Terminarão Tus tristezas Tus angústias Tuas lágrimas Neste lugar Ficará enterrado Para sempre Teu medo E você Encarará A vida De uma maneira Completamente Diferente Querido Você está vivo E não está Vivo Sem motivo Deus tem Um plano Lindo Para tua vida Talvez Você ainda Não descobriu Esse plano Você precisa Entregar Seu coração A Jesus Você precisa Dizer Senhor Tira O medo Coloca Paz Só Jesus Pode fazer Neste lugar Amém 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 Amém